Aplausos Quantos de vocês querem aprender um pouco mais sobre marketing digital hoje aqui, levanta a mão só pra eu ver? Muito bom. Quantos de vocês querem faturar três vezes mais utilizando o poder da internet, trabalhando menos e ganhando mais? Levanta a mão só pra eu ver. Então vira pra quem tá do seu lado e diz, você está no lugar certo. Estamos no lugar certo. Muito bom. Tem algo em todo lugar, não tem? Há três anos eu não utilizo slide. Juro pra você. Três anos eu não utilizo slide. Então, se eu não me acostumar aqui, vocês me perdoam aqui. Três anos eu não utilizo slide, mas eu vou me esforçar aqui pra poder mostrar pra vocês o poder de vendas com marketing digital. Quem aqui faz vídeos para vender? Levanta a mão pra eu ver. Continua, fica com a mão levantada, por favor. E quem está na frente, olha pra trás. Nós temos aproximadamente 80 pessoas nessa sala e apenas três levantaram a mão. Faz sentido pra vocês que vocês interagem mais com o quê? Fotos, vídeos. Com o que vocês mais interagem hoje nas redes sociais? YouTube, Instagram. Hoje vocês se informam através do quê? Dos? Vídeos. Sim ou não? Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Vou começar um negócio pra vocês aqui que é o seguinte. Toda palestra eu começo. Uma coisa que pra você aprender você precisa de energia. Então, você pode repetir comigo. Aprender. Requer. Energia. Aí você vai repetir com mais energia, certo? Aprender. Requer. Energia. Mais uma vez. Aprender. Requer. Vira pra quem tá do seu lado e diz. Aprender requer energia. Aprender. Não bate porque se você não tiver com álcool na hora e tal, e faz de conta e tal. Ó, tudo mais. Mas você vê que a energia já muda quando você se disponibiliza a mudar. E olha aqui como vocês estão no mercado, onde as pessoas vendem praticamente, algumas vendem as mesmas coisas. Uns vendem informação, como a Alfama, por exemplo. Alguns vendem serviço. Outros vendem consultor imobiliário. Outros vendem imóveis. E aí por aí vai. E o poder dos vídeos que vocês mais consomem, inclusive, pra poder comprar, vocês não utilizam para vender. Isso faz sentido? Não faz sentido você não gravar vídeos pra vender. Né? Vamos ver como é que faz pra passar aqui. E o que você vai aprender na minha palestra hoje, de marketing digital, né? Analisar os anúncios da concorrência. O poder do anúncio de visualização de vídeo. Como atingir milhares de pessoas com vídeos e vender imediatamente, mesmo com poucos seguidores. E como recepcionar o cliente na rede social interessado em imóvel. E algumas dicas importantes. Quem sou eu pra poder falar isso pra vocês? Eu sou a Gleiciane Gomes, especialista em vendas. Eu sou estrategista em vendas. Então eu carrego nas costas aí os 4 bilhões em vendas. Que eu rodei alguns estados. Gerenciei muitas, milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu entrevistei tanta gente na minha vida, já demiti tantos vendedores, já treinei tantos. Que é incalculável o quanto de experiência eu tive nessa área de vendas. Só que até 2015 eu não entendi nada sobre marketing digital. Então eu só manjava do alcance orgânico. Por quê? Porque eu trabalhava com a rede bancária. E a rede bancária, ela tem audiência. Sim ou não? Você precisa ir no banco, às vezes trava tudo e você tem que ir lá. Hoje a gente tá muito digital, mas você vê a quantidade de pessoas, agências lotadas, as pessoas vão até lá. Então eles têm audiência, eles têm alcance, eles têm leads toda hora. Então eles deixam muitos negócios, empréstimos, seguros, consórcios. Os bancos geralmente têm em média 300 a 400 produtos pra oferecer pra uma pessoa que vai ali. E ele tem alcance. E você que tá querendo aumentar a venda, quem aqui quer aumentar três vezes mais venda, levanta a mão só pra eu ver. Legal? Tem alguns que não querem aumentar, interessante, você já é rico. E é interessante como você não usa esse poder. E talvez você já tenha ouvido falar sobre alcance, sobre tráfego, sobre anúncios. E talvez você seja como eu em 2015, que nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí quando eu juntei a minha especialidade, a minha estratégia em vendas, acrescentando as campanhas de marketing digital, internet, Instagram, eu disse, opa, uma pessoa comum pode fazer o que o Bradesco faz? Uma pessoa comum, que começou uma corretagem hoje, pode fazer o que o Itaú faz? Interessante. Sim ou não? Então, eu recebi esse depoimento dia 4 de dezembro. E ontem eu fiz uma live com essa aluna. E eu disse, vou compartilhar, porque assim, eu sei que eu tô falando com pessoas, geralmente aqui a maioria no seu mercado imobiliário, no mercado da construção civil, enfim. Mas aqui a aluna disse o seguinte, ei, Iglesiane, então, mesmo sem participar ativamente, por que ela disse isso? Porque geralmente ela chega atrasada nas aulas e geralmente ela já chega na correria e sempre fica caladinha. Só faz perguntas assim quando ela tem dúvida. Então ela realmente não fala muito, ela é mais reservada. E ontem a gente fez uma live, se você quiser ver a live dela lá, foram quase duas horas no meu YouTube. Mesmo sem participar ativamente da mentoria, tive um crescimento muito grande. Contratei mais duas pessoas para a loja dela lá e hoje somos em seis. E a agenda de dezembro das seis pessoas fechou ainda em novembro, mesmo com serviços variando de R$ 130 a R$ 200. Aluguei o restante da casa onde é o salão hoje para ter mais cadeiras de atendimento, já que a demanda só cresce. Meus cursos também tiveram uma procura muito grande. Hoje a procura está muito grande e as turmas, as quatro turmas que abri com oito vagas cada, fechou em 24 horas. E a Ecoar, que é uma das empresas dela, depois do tráfego pago, virou outra coisa. Antes era em média 10 vendas por dia. Subimos para 80 vendas diárias. Tive que contratar mais três pessoas para a Ecoar e já iniciar a terceirização da produção. Nosso faturamento na Ecoar, na empresa, no estúdio, acho, subiu de R$ 90 mil para R$ 180 mil mensal. E o da Ecoar de R$ 25 mil para R$ 110 mil mensal. Os planos para 2021 é focar no marketing e tráfego pago e lançar o site novo que estamos fazendo com a empresa tal, facilitando os canais de venda e relacionamento. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque uma empresa, essa moça, ela vende produtos capilares. E eu não conhecia a história dela a fundo. Na live ontem eu perguntei, mas de onde você veio? Ela disse que começou R$ 500, ela não tinha dinheiro nenhum. Aí começou a contar a história dela, como muitos de vocês aqui começaram sem dinheiro nenhum. Ou vocês já começaram a jornada profissional de vocês ricos? Quem aqui começou já com o dinheiro no bolso? E agora eu vou perguntar, quem começou assim do zarão? Igual a mim. Legal? A maioria. Então, quem começou do zarão? E essa moça é um exemplo. Mesmo falando para o mercado imobiliário, serve para outras pessoas de todos os dias. Eu tenho depoimentos parecidos. Só que o dela foi interessante, porque nós estamos falando de um faturamento. Vendendo com os médicos, um faturamento de R$ 25 mil para R$ 110 mil e de R$ 90 mil para R$ 180 mil em 36 dias. Que é o tempo que ela está na aula, assistindo às aulas e praticando talvez 10% apenas do que a gente ensina. A concorrência faz anúncio? É uma pergunta para vocês. Faz? Sim ou não? Sim. Vocês acham verdade? Hoje eu gastei um pouco do meu tempo, apesar de eu estar no terceiro curso hoje. Eu tenho três cursos além desse. E eu acho que termino a minha jornada hoje de curso às 10 da noite. Então, comecei desde as 9 da manhã. Vim aqui, falei só para vocês. Vou ter que sair para poder ir para outro curso que vai até 10 horas da noite. Mas eu gastei um pouquinho de tempo, investi esse tempo para provar para vocês que muitos aqui em Aracaju não fazem. Eu não mostrei os dados do pessoal daqui de Aracaju para não constranger ou ficar, sei lá, você depois faz o dever de casa. Mas eu peguei aqui, aleatório no Instagram, algumas hashtags e peguei, por exemplo, no Google da Bahia. E a primeira pessoa que apareceu, eu peguei esse Eleven, Eleven Imóveis. Aí eu dei uma olhadinha no Instagram da pessoa, 16 mil seguidores. Aí eu já observei uma coisa importante que as pessoas não têm no seu site. Eu fui lá no site dela, achei bonito. Depois você dá uma olhada, é a moça da Bahia aí, ó. Eleven Imóveis, eu sei nem se é moça. Facebook Pixel, não tem. Ela tem um site, e eu não sei se você tem site, e se você conhece essa nomenclatura. Pixel do Facebook. Para rastrear o cliente. É como se eu tivesse uma etiqueta e você entrasse no meu site, ou entrasse no site dessa empresa, ou entrasse no site da sua imobiliária, se você é corretor do seu negócio. E eu entrasse lá e você não soubesse que eu entrei. E depois você não tivesse a oportunidade de me ofertar nada. Então, o Pixel é como se fosse uma etiqueta. Quando você coloca o Pixel lá no seu site, o que é que acontece? Você coloca, quando eu entro no seu site, você coloca uma etiqueta em mim. É a etiqueta azulzinha lá, e você consegue fazer anúncios para mim, do Facebook e do Instagram. Aí eu vou e entro lá para ver se ela tem no Google. Eu encontrei ela no Google. Mas como ela não me rastreia pelo Google, não tem uma etiqueta, entrei lá, não vou receber nenhum anúncio dessa pessoa. E depois eu fui observar. E nem tem anúncios. Um site bonito, gastou tempo, investiu. Vocês investem, não investem com hospedagem. Sites. Quem aqui tem site? Por favor, levanta a mão. Algumas pessoas têm site. E aí você vê que as pessoas não têm. Elas têm site, mas não têm Pixel. Não têm o Google instalado no seu site. E também não têm anúncios. Aí eu fui olhar outro, que é um amigo, um colega que eu conheci em um curso de imobiliário, que eu fui palestrar lá de quatro dias. E eu disse, vou dar uma olhadinha para ver se ele tem anúncios. Pode Florianópolis. Aí ele tem quantos mil seguidores? Dá para vocês verem aí? 13.600 seguidores. Aí eu peguei esse insta dele e fui dar uma olhadinha. Ele tem Pixel. Ele tem um Pixel no Facebook. Está vendo esse códigozinho ali, cadastrado? Tem um numerozinho? Eu consigo ver, e você também consegue ver, que esse cara tem um rastreio. Opa, entrei no site dele, agora eu já tenho... Você já entrou no site da Magazine Luiza, de uma geladeira, e começou a geladeira de seguir? Sim ou não? Você comprou, foi num negócio de um carro, parece... Na verdade, você já ouviu, assim, que você está conversando com o seu marido, com a sua esposa, sobre um produto, e por um milagre, assim, não sei o que é, o telefone escuta você. Sim ou não? Sim. Não acontece isso? Pois é, né? Dizem que os telefones são todos ouvidos, né? Vamos lá. Então, ele tem lá o Pixel no Facebook. Então, ele consegue fazer um anúncio para mim, ofertando um produto que ele vende, por exemplo, em Florianópolis. Ele consegue fazer um alcance de pessoas que vão... Foi lá e colocou a etiqueta nessa pessoa. Aí, eu fui e olhei se ele tinha do Google, que o Google contempla o YouTube e o Google, certo? Para você que não sabe, os dois canais. Ele não tem. Não tem o código, está vendo? Mas ele, apesar de ter o Pixel, não tem nenhum anúncio rodando. Zero resultado. Vocês estão conseguindo ver zero resultados aqui? Como é que eu consigo apertar aqui? Achei. Zero resultados aqui. Zero resultados. Então, aí, eu disse, a concorrência, ou ela não faz anúncio, ou ela faz muito pouco. E aí, vocês são privilegiados hoje, porque eu sei que vocês já sabem disso, muito provável. Eu sei que vocês já sabem da importância de geração de lead. Essas coisas todas, vocês já devem ter buscado na internet essas informações. O grande detalhe, entre você saber e você executar um anúncio, tem um abismo gigantesco. Sim ou não? Porque, se não, nós temos aqui pessoas que não gravam nem vídeos. Quantos de vocês aqui fazem anúncios para os seus negócios? Levanta a mão só para eu ver. Legal. Continua como levantada, por gentileza. Agora, quem está na frente aqui, dá uma olhadinha para trás. Ainda não é nem 50% da sala. 20% da sala. Apenas. Faz sentido para vocês que tem muita oportunidade rolando aí? E tem muita gente que não está sendo alcançada? Então, é o seguinte, eu peguei, gastei, investi esse tempo hoje de manhã e dou uma analisada em 35 perfis aqui de Aracaju. E aí eu observei o seguinte, o primeiro perfil tem um vídeo de Natal. Anunciado. Olá, não sei o que, cliente, não sei o que, está um negócio mostrando umas pessoas felizes da vida. Feliz Natal. Segundo, tem um stand caro e não tem um anúncio. Isso é um stand caro, inclusive, no shopping. Anúncios com apenas uma imagem cada para stories enviando para o seu site sem tag para o Google. É um outro. O quarto que eu olhei não tinha anúncio. O quinto que eu encontrei através do hashtag imóveis Aracaju também não tinha anúncio. O sexto aqui, um anúncio de aluguel e um anúncio com um famoso muito bom, inclusive. Gostei muito desse anúncio aqui. Só tinha dois, mas tinha um que estava muito bom. Achei interessante. Ela usou um famoso indicando ela. Achei super, super interessante. Super recomendo, inclusive. No sétimo, um anúncio de 10 segundos para stories com baixa qualidade. O vídeo estava muito ruim. Tinha um anúncio, mas o vídeo estava tão ruim. Sabe aquele vídeo ruim que você pula rápido? Depois, o oitavo, nenhum ativo como corretor, apenas como vereador. Então, tinha lá uns anúncios como vereador, mas nenhum como corretor de imóveis. Isso eu achei essas pessoas na hashtag lá. Imóveis Aracaju. Procurando por vocês nas hashtags daqui. Imobiliária com cinco anúncios. O nono, direcionado apenas para a página do Facebook ou perfil. Aí eu disse, vou olhar. Opa, tem anúncio. Tem cinco anúncios rodando. Já ganhou dos outros tudinho. Eu vou entrar para ver. Quando eu clicava, ia para a página do Facebook. Não tinha nada assim para a pessoa. Sabe a pessoa perdida? Aí você faz um anúncio e ainda faz errado. Quer dizer, você está investindo dinheiro para não fazer certo. Porque eu poderia direcionar a pessoa para um... No Instagram, ia para o perfil, não ia para um direct. A pessoa estava lá mostrando um imóvel específico. E se eu quisesse ele, eu ia para um nada. Não existe, né? Loucura. Aqui, ver se vocês conseguem ver melhor aqui. Procurando o décimo. Procurando por imobiliária em Anacaju, quando eu digitei. Uma imobiliária grande sem anúncio. Foi a primeira que eu achei. A segunda sem anúncio. E mais 24 sem nenhum anúncio. Eu também não gastei mais tempo porque eu só achava sem anúncio. E eu, anúncio ruim. Ou direcionava para nada. Ou para um site. E tipo, eu fiquei. Eu analisei 35 perfis. São números. Então, se você quer saber se funciona ou não funciona. Eu já te mostrei que funciona. Eu já te provei que tem uma aluna que investiu muito pouco. E teve aquele crescimento absurdo de negócio. Mesmo não sendo um negócio imobiliário. Eu tenho depoimentos de um mercado imobiliário. Mas eu quero mostrar para vocês aqui. E eu achei esse aqui interessante. Uma imobiliária que tem 34 anúncios. 34. Aqui é Anacaju. Eu tampei os nomes e tal. Mas você depois pode analisar todas as imobiliárias que você quiser lá no Facebook. Essa imobiliária aqui tem 34 anúncios. Não vou falar o nome. Mas eu encontrei lá, por acaso, também nessa análise de perfil. Aí eu dei uma olhadinha em outros ramos. Você quer de repente saber. Não tem como saber do Gê Barbosa? Tem. Sabe quantos do Gê Barbosa tem? 50 e 6 anúncios. Sabe quantos do Ferreira Costa tem? Quanto é? 5, não? 6. 6 anúncios. Ou é 8. 8 anúncios. 8 anúncios aqui. Você consegue ver qual a imagem que ele usa. Você consegue ver de qualquer corretor que tá aqui nessa sala. Você consegue ver de qualquer construtora. Você consegue ver tudo. Anúncio, vídeo, pra onde é que vai. Qual o link que ele usa. Quais são as melhores práticas que os outros que estão tendo resultado e estão vendendo muito estão fazendo. Você não precisa fazer igual. Mas você não vai começar do zero, né? Você já consegue balizar pelos melhores hábitos. Poxa, esse cara aqui fez 3 vídeos bacanas e fez assim e tal e parece que tá tendo resultado. Então você sabe, vai lá, pesquisa, modela, repete. Peguei o Shopping Jardins. 2 anúncios. Peguei só aqui pra vocês verem que dá pra analisar qualquer tipo de Instagram, qualquer tipo de Facebook, tá? Lembrando que o Facebook, eu tô aqui dentro do Facebook, anota aí, Liberty ou Biblioteca de Anúncios do Facebook. É só botar no Google. Biblioteca de Anúncios do Facebook e você vai encontrar as informações de todos eles. É só botar o arroba do Instagram, você vai achar qualquer anúncio de qualquer concorrente, de qualquer negócio. Interessante, né? 58% das vendas aumentam a probabilidade quando você faz vídeo. A pessoa tomar uma ação de venda ou de contato com vídeo. Quem interage aqui? Vocês interagem mais com vídeo ou com imagem? Vídeo? Vídeo ou imagem? 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 Vocês interagem no Instagram com mais imagem? Alguns imagens, alguns vídeos. Vocês pegam informação mais com o quê? Em quê? Geralmente com vídeo ou com imagem? Vídeo. Vou mostrar pra vocês alguns números interessantes. Tá bem pequeno, mas eu vou tentar ler pra vocês. Aqui embaixo tem as informações mais detalhadas. Isso aqui são minhas campanhas de anúncio. 2.144.000 pessoas alcançadas. Se quiser vir aqui e ver, tá aqui, 2 milhões. Isso aqui de 23 de julho de 2020 até 12 de dezembro, tá? Eu coloquei aqui porque é pra você ter uma base de 6 meses. Com 21 mil reais, 21.800 reais investido, 310 mil pessoas assistiram meu vídeo até o final. Eu não tava afim de vender pra todo mundo. Você não vai vender. Mas você concorda comigo, eu mostrando meu anúncio pra 2.144.000 pessoas e ter atenção de 310 mil, é quantos maraquilãs lotados? Assistindo meu vídeo 100% com investimento de 21.800 reais. Isso me deu um lucro de 159.800 reais. Através do anúncio. Testes e testes e testes. E qual o grande detalhe? É que você sai da uma palestra dessas, poxa, a mina mostrou lá 159 mil, vou investir. Aí você só faz de um anúncio, você quer milagre. Eu quero te dizer que você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa investir tempo pra poder fazer o que o Bradesco faz. Não é por acaso que o Bradesco chegou lá com a marca vermelha, com a agora tá mudando pros azuis e não sei o quê. Não, é por acaso que eles fazem o que eles fazem, tá? Porque eles têm o alcance que eles têm. Então, eu resumi aqui pra deixar um pouco maior. Então, você consegue ver o custo por resultado de cada vídeo, ó. 3 centavos, ó. 0,003 centavos. Esses de baixo aqui, 0,01. Outros, 0,08. Alguns com alcance, é porque como era muito, eu peguei um menor pra poder ficar maior no telão, né? Alcance. 725 mil pessoas em um vídeo só, hein? Esse aqui é um vídeo só. Mas eu tenho lá vários, ó. Se eu voltar aqui, eu mostro pra você. E quantas campanhas eu tenho? São muitas campanhas. Eu testo demais. Porque eu não conto com a sorte. Eu nunca ganhei sorteio em nada. Se você nunca tem sorte com as coisas, você tem que trabalhar, errar e testar as coisas. Certo? Então, aqui, ó. 725 mil pessoas, 689 reais gasto, reprodução de vídeo, 25% do vídeo. Ou seja, você tem um vídeo de um minuto que você informa a pessoa. É só informar. Você não quer vender nada. Eu sei que você quer vender. Mas, primeiro, você dá. Quando você estiver fazendo um anúncio, você estiver dando uma informação, dê. Quando você estiver pedindo o contato da pessoa, peça. Já viu aquele vídeo que você sabe o que a pessoa quer? Ela nem pede, nem dá, não faz nada. E, no final, ela diz assim, arrasta pra cima. Você não entendeu nada. Né? Então, assim, quando você for dar informação, só dê. Porque só dar informação, vende. Não peça nada. Quando você quiser o lead, o contato dela, você quiser dar informação pra ela, junto, pedir, aí você peça. Deixe claro o que você quer. Deixe claro. Então, aqui, ó. Foi o que eu fiz. Reprodução do vídeo, 95% do vídeo. Ou seja, um vídeo de um minuto. A pessoa assistiu 95% do vídeo. Essa pessoa que quer ver um imóvel, por exemplo, quer informações mais. Ah, more bem. Meu amigo, more bem. More num lugar, não sei o que, tal, tal, tal. Já ficou manjado. Ninguém pega um vídeo aqui. Eu tô gravando agora. Eu tô fazendo aqui. E tô fazendo o evento de casa. Todos os dias eu tô lá no meu YouTube. Todos os dias eu tô postando. Todos os dias. Apesar de eu trabalhar mais em contas de outras pessoas, não nas minhas contas. Mas agora eu tô. Então, eu vou fazer também. Além de fazer na deles, eu vou fazer na minha também. Então, tô aqui gravando. Vai lá pro meu YouTube. Você pode pegar lá o seu celular. Você tem um celular. E olha lá. Olha lá. Seu celular. Você pega aqui o seu celular e diz assim. Olá. Você é aqui de Aracaju? Você é mulher? Você pode fazer um anúncio só pra mulher. Se a mulher é daqui de Aracaju e tá doida pra morar num condomínio, que tenha tudo. Clube e tal pras crianças. Piscina. Natação. Não sei o que, tal, tal, tal. Porque foram me vender o meu condomínio. Eu falei assim. Eu vim por isso. Você não tem que vender o que você quer. Você tem que vender o que o cliente quer. Aí você fica vendendo um monte de firula que ninguém quer saber de nada. Por isso que quando o cliente chega em você, ele é desqualificado. Porque você não filtrou ele antes. Você pode fazer um anúncio pra o cara. Por isso que vem tanto lead, né? Vem um monte de telefone. Se fosse lead por lead, você pegava no OLX um monte de contato. Você pega no site da Solo Tudo. Você pega no site de qualquer... Hoje no Google, você pega o site do telefone de qualquer médico. Você pega o telefone de qualquer médico no Instagram. É só que o perfil dele tem lá. Contato. Você clica lá. Se você não sabia, você tá sabendo agora. Mas não é assim. Você quer que o cara venha atrás de você. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você quer ser um imã ou você quer ser um prego? Entendeu? Por que que eu não te compro? Você sabe por que que eu não te compro? Porque eu não te conheço. Eu só não te compro porque eu não te conheço. Porque se eu te conheço e tu tiver uma solução pra me entregar, eu vou te comprar. O poder está no alcance. Então, é que é uma corretora. Investi 40 reais em anúncio. Tinha operado. Ela tava operada. Tinha operado. E mesmo assim, fui para as mentorias. Somente escutar. Fiz parte do que aprendi. E vendi seis imóveis em duas semanas. E estou negociando com vários clientes. Não paro mais. Obrigada, Gleice. Ela investiu 40 reais. É fácil com 40 reais vender seis imóveis? Não. Não é comum. Poxa, deu um puta. Eu já achei esse. Poxa, sorte pra caramba. Até eu vou vender imóvel desse jeito. Né? 40 reais se vendeu seis imóveis. Fiz um cálculo básico de comissão. Mínimo imóvel de 200 mil. Ela, porra. Que rói, né? Desculpa a palavra. Foi um puta resultado. É normal isso acontecer? Não. Não é normal acontecer com tão pouco. Mas se você pegar. E você tem uma comissão. Que provavelmente você vai ganhar ali dois mil reais do imóvel. E se você estivesse disposto a gastar 25% só em aumentar o seu branding. Só aumentar a chegada da sua marca até as pessoas. A chegar em formação para as pessoas. Se você se arriscasse em um vídeo. Eu queria que você fizesse mais. Mas se você se arriscasse em um vídeo. Diferente do que todo mundo faz. Porque todos os que eu vi. Dos poucos que eu vi. Não tinha uma pessoa falando. Só tinha um famoso. Oi, tudo bem? Fulano de tal. Estou indicando não sei o que. Tá, tá, tá. Compre da imobiliária tal. E ele falando. Um cara famoso. Você é o poder. Imagina você chegando com... Um corretor aqui, por favor. Quem é corretor de imóveis aqui? Você. Como é seu nome? Luan? Luan. Aí você, Luan, diz assim, ó. Olá, eu sou Luan aqui de Aracaju. Sou consultor de imóveis, né? Eu sou corretor de imóveis. E eu estou com... Eu estou agora com um imóvel. Que é três quartos. Não sei o que. Tal, tal, tal. Vou te mostrar agora. Se você é mulher, você vai gostar. Sabe por quê? Porque tem coisa pra criança. Tem parque, não sei o quê. E você botar emoção. Não tem um vídeo com emoção. É vergonhoso você ter um anúncio. Não tem um vídeo com emoção. Então, porque vocês estão tudo correndo atrás de vender. Olha. Tudo desesperado. Eu já vi muito corretor, muito vendedor desesperado pra vender. E essa ansiedade por vender desvende. Sim ou não? Desvende. E dá uma depressão, né? Porque todo dia você acorda cedo, você trabalha, rala pra caramba. Mas porque você tá trabalhando lá dentro do negócio, enfiado com a cabeça assim. É do jeito que você foi treinado desde pequeno. E eu quero abrir tua mente pra você pensar o seguinte. Eu posso passar um dia só estudando, um dia só executando e outro dia só colhendo. O problema é que eu acabei de plantar um caroço de manga lá dentro de um jarro que eu tenho lá em casa. Eu e meu filho brincando. Gente, eu não percebi. Em dez dias, tava desse tamanho. Você tá? Mas se eu não tivesse plantado, tinha como eu colher alguma coisa? Tinha crescimento? Não quebrem o princípio da semeadura. É na anúncio, é na vida, é nos negócios, é na família, é no marketing digital. É assim que funciona, né? As vantagens de se fazer vídeos com pessoas. As pessoas compram de pessoas. As pessoas gostam de histórias. Você provavelmente não vai lembrar de nada, mas do pé de manga pro meu filho, talvez você lembre. Sim ou não? Porque a história conecta. E se eu colocar mais emoção nessa história, eu vou dizer assim, ó, eu sentei com o meu filho no chão. E nós fomos, pegamos assim, o jarro, sabe? E ele disse, mamãe, vamos fazer carinho pra ela crescer mais. Opa, peguei no seu coração agora. Não peguei, não peguei? Porque eu conto uma história. Quem tem filho se arrepia. Já que arrepiei agora. Tá entendendo como é que é? É história que vende. Não é um negócio lá com o nome da corretora, da construtora. Nem vocês ainda querem botar a marca de vocês. É tudo. Não é não? Sou parceiro de fulano, não sei o que que é. É construtor, um incorporador, não sei o que. Acaba com isso. Vende você pra pessoa. Olhando pra pessoa. Pra aquela mãe. Porque quando eu vim morar aqui em Aracaju, eu morava em Lagarra. Eu fui lá pro condomínio. Que é um condomínio, clube, não sei o que. Porque me venderam o que? Tem natação infantil. Tem não sei o que. Tem quadra. Eu não usei nada no começo. Não com 15 dias, né? Todo dia indo pra piscina. Depois a gente enjoa, né? Depois tá, tem pó de novo. Agora na pandemia nós estamos tudo desesperados pra pular na piscina, né? Mas eu fui por isso. É o que eu queria. Tava no meu coração. Você precisa tacar o coração do seu cliente. No anúncio, né? Se não, você vai no orgânico lá. 20 pessoas. Você faz o maior sacrifício pra fazer um vídeo. Aí tem 20 visualizações. Dá raiva. E o cliente escolhe, te escolhe. O cliente te escolhe. Não você escolhe o cliente. Já viu gente fazendo anúncio só pra quem tem iPhone? Eu nunca vi tanto pobre com iPhone nessa minha vida. Vocês já viram? Como não tem uma banda furada, mas tem um iPhone. E o pessoal fazendo anúncio pra quem tem iPhone. Você tem que entender que o cliente... Não cai, ó. Nossa, furada. Não é você que escolhe o cliente. É o cliente que te escolhe a partir da história que você conta. Aí você vai falar que você tá... O que é que tem na vantagem do seu imóvel e tal, 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 tal. Vai tocar no coração daquela mãe, daquele pai, daquela pessoa que quer morar ali. Aí você... Opa! Eu tava um dia... Recebi um anúncio. E tipo, não dava pra entender se era Aracaju. Parecia Dubai a foto. Parecia Dubai. E eu fiquei perguntando, é em Aracaju? Eu tive que perguntar, porque eu ia no... Eu fui no... Eu fui curiosa, né? Pra saber. Eu fui no perfil do corretor e não sabia se era de Aracaju. A foto tava tão bonita, que nem parecia que era daqui. E também não tinha nada dizendo. E era só uma foto. Tinha uma frase. Venha morar aqui. Aí eu não sabia. Poxa, podia ter pelo menos eu que era de Aracaju, pra não perder meu tempo. E claro, eu não tava afim, mas eu queria saber. Faça campanhas de vídeo ouvir. O que é vídeo ouvir, Gleice? É visualizações de vídeo. Pra quê? Pra você filtrar o público que você tem interesse. Poxa, o cara assistiu um minuto do teu vídeo, tá super mais engajado do que quer assistir o três segundos. Quem tem três segundos pode deixar. Você não quer, né? Eu só quero aqueles 310 mil que me deram atenção e me geraram 160 mil de lucro. Faça campanhas pro direct, que foi o que eu vi de errado na campanha lá da imobiliária, que tinha cinco anúncios. Mandando pro nada. Manda, faz campanha pro direct. Você pega lá, faz mensagem, ó. Campanha, mensagem, direct. Pronto no Facebook e em cinco passos você vai fazer isso. Se você não sabe fazer um anúncio profissional, faz no botão Impulsionar. Mas manda o cara pro direct. Lá você tem a oportunidade de conversar com o cliente, de ver quem ele é, de ver o que ele faz. Você já vai saber se ele tem família. Ou já viu que o senhor tem filho, né? Eu já vi que a senhora não sei o que. E você já conversa com a pessoa, vê no perfil dela e filtra pra ela ir com o seu WhatsApp. Só se ela de fato for o teu cliente. É uma oportunidade de qualificar o cliente, através da campanha de direct. E por que as pessoas não fazem vídeo? Aí uma aluna foi e mandou pra mim aqui. Sabe, meninas? O pessoal do curso, né? Tem muita mulher. Sabe, meninas? Eu queria compartilhar com vocês sobre o que a Gleice falou hoje. Porque eu consegui me ver na história dela. No momento que ela falou que tinha vergonha de vender. Era de verdade. Eu tinha vergonha de vender. Nem parece, né? Parece que eu sou tão desenrolada. Eu sou cearense, gente. Eu sou cearense. Então, o cearense parece que ele não nasce. Ele estreia, né? Ele já aparece assim, já voando, pulando. Mas em vários momentos da minha vida, eu tinha vergonha de vender. Eu tinha vergonha de me expor. Apesar de eu ser cearense e o meu hábito, o meu ambiente no Ceará, as pessoas são muito alegres e extrovertidas, o mundo parece que aprendeu uma técnica de como tirar a nossa estima. De como tirar a nossa confiança. E aí, por isso, muitas pessoas perdem a vontade de vender. Tem vergonha de se expor. Tem vergonha de gravar vídeo. E por várias vezes você já pegou o celular pra gravar e se achou feio e não postou. Ok, não foi? Agora a minha filha fez assim. Aí fez assim agora dentro, né? E aí essa minha aluna falando o seguinte. Eu sinto isso praticamente todos os dias. Eu tenho vergonha. Talvez eu esteja com uma crença limitante. Olhando para o meu passado. Porque eu fico ainda me martirizando. Sabe? Como se eu estivesse dando passos para trás. Após ter estudado em uma universidade por cinco anos. Eu não sei o que acontece. Se alguém consegue me entender. Mas talvez eu ainda não consiga aceitar essa condição que eu estou escolhendo para mim. Tanto que eu ainda não consigo postar nada sobre a minha loja no meu Instagram pessoal. E daí vem a miséria do medo. Que martiriza mais ainda sem saber se estou fazendo a escolha certa no caminho certo. Para mim o tempo é meu inimigo. É como se eu estivesse vendo a idade passar e eu estou paralisada na estaca zero. Perdoe, mas eu necessitava compartilhar. E talvez vocês possam ter passado por isso também. Não sei. O Aglês pode tentar entender o turbilhão de sentimentos dentro de mim. E o que é que tem a ver isso com o marketing digital? Porque essa aqui é um cenário da maioria das pessoas que tentaram alguma coisa. E caíram no mundo da corretagem, por exemplo. E caíram no mundo de algum tipo de negócio. E estão ali na luta por empreender. E quantas vezes? E quem aqui já pensou em desistir? Fala a verdade. Bande mentiroso da bexiga, rapaz. Eu já pensei em desistir. Várias vezes me veio um sentimento de desistência. De um sentimento, o cérebro querendo me sabotar. E eu disse, não vou gravar vídeo. Não vou fazer isso. Para que eu vou fazer? E várias vezes não dá resultado. Você faz um post, não teve resultado e você nunca mais faz. Acontece? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Lembre-se que aprender requer energia. Repita comigo. Aprender requer energia. Vira para quem está do seu lado e diga. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Então aí as outras meninas diziam o seguinte. Focando na lista de vídeos com conteúdos de aulas mesmo. Nossa demanda subiu triplo. Lembra que eu falei três vezes mais? O triplo. E todos os dias a mesma pergunta. Gleiciane, por aqui, graças a Deus. Tudo bem. Maravilha. Também vendendo a todo vapor. Meninas, boa noite. Fiz o vídeo para rodar a campanha. Depois esse para o dia 3, 4 e 5. E vou fazer mais para todos os dias. Todas essas alunas estão gravando os vídeos todo santo dia. Segunda-feira a gente vai começar uma nova campanha de sete vídeos, de sete dias de desafio. Por quê? Porque a gente às vezes trava, tem um platô na mente que a gente não vai gravar mais não. E eu quero só te incentivar a gravar vídeos, fazer anúncios e começar a testar a vender pela internet. Atendimento para a venda de imóveis é uma decisão para uma vida. Então personalize. Você concorda que comprar um imóvel é uma decisão para a vida toda? Então seja... A pessoa precisa dessa personalização. O que é que eu faço quando a pessoa chega no meu Instagram e eu queria que você testasse isso? Você vai mandar um direct para mim. Está ali meu arroba. Está ali aparecendo. Arroba Gleiciane Gomes oficial. E você vai mandar uma mensagem no meu direct. E eu vou te responder como eu respondo as pessoas. Eu vou te recepcionar no meu direct. Para você ver como é que eu faço, como dá muito certo. Como é que você pode modelar e fazer com seus clientes também. Você pode gravar vídeos. Às vezes no 1 a 1 você vai perdendo medo. Você vai perdendo medo. Pelo Instagram você consegue ver o perfil do cliente. Eu já falei isso para vocês. E os sete erros muito comuns. Enviar o cliente para outro canal de atendimento. Você está ali atendendo a pessoa no direct e manda para o WhatsApp. Você sempre quer mandar para o WhatsApp. Uma ansiedade para mandar no WhatsApp é desesperadora. Eu estava essa semana, tinha uma campanha de açaí. Alguém me mandou um negócio de açaí. Um quilo de açaí por 14 reais. Uma campanha de vendas. Achei legal. Adoro açaí. Minha amiga mandou. Vou comprar. Eu disse, eu quero. Mandei no direct. Como é que eu faço? Eu quero. A pessoa, uma hora depois. Manda um WhatsApp para a gente que é mais rápido. Link na bio. Fala a verdade. Aí eu fui no link da bio e estava dando erro. Aí eu volto para a pessoa. Está dando erro o link da bio. Ah, vou ver. Vou mandar a equipe dar uma olhada. Manda um número para mim. Opa, vou mandar. Quando eu vou falar para a pessoa, eu sei que passou cinco horas depois e acabou o estópico da açaí. Quer dizer, eu já estava pronta para comprar. Decepcionei. Por quê? Eu estava com um gosto da açaí na boca. Perdi. Perdi a oportunidade. E eles perderam o cliente. Se era isso que eles queriam conquistar. Então, se o cliente estava no direct, começa a conversar com ele e criar relacionamento lá. Calma. Espera. Espera mais um pouquinho. Faz perguntas lá. Se ele está ali naquele canal, aproveita. E seja rápido. Seja rápido. Falta de paciência, ansiedade para vender. Não fazer perguntas. Você só vai responder o cliente. Você que tem que dominar a história, a conversa. Então, você tem que fazer perguntas. Você tem filhos? Você que termina sempre a conversa e sempre termina com interrogação. Sempre. Sempre termina com interrogação. Não assim... Os erros, né? Não anunciar todos os posts. Então, você tem que anunciar todos os posts. Depois, você escolher o melhor post. Gastar tempo com posts e esquecer do marketing. Então, gasta tempo com posts e depois esquece de fazer o marketing. Deixa um lindo, contrata social mídia, contrata empresa, contrata não sei o quê. Faz um monte de coisa no campo, passa três horas para fazer um post e não anuncia. Demora para atender os clientes. Então, às vezes, passa três dias para atender um cliente. A pessoa que está ali na rede social, ela quer ser atendida rápido. É como se ela fosse lá na loja, no balcão. Ela quer ser atendida rápido. E um passo a passo de uma boa campanha. Grave vídeos. Poste um vídeo por dia no feed com headline legal. Então, é de Aracaju? Deixa claro que é de Aracaju. Publique três stories por dia e poscione todos os vídeos no feed por sete dias. Todos. Todos. E escolha os melhores vídeos. Continua anunciando por 30, 60, 90 dias. Eu tenho vídeos que estão me dando lucro até hoje. Tem nove meses rodando. Por quê? São os garanhões. Eu nunca sei quem vai ser o garanhão. Só sei testando. Eu boto um vídeo, dá certo. Opa, esse aqui apitou que dá beleza. Está me dando conversão de venda. Esse aqui é bom, as pessoas gostam. Eu faço o quê? Eu faço mais dele. Eu faço mais formas dele. Eu faço diferentes formas desse mesmo vídeo. Vou modelando. E vou vendo se eu encontro mais garanhões. Mas encontrei dois, três garanhões. Deixou rodando a vida inteira. Ah, claro que vocês têm um lançamento e não sei o quê. Vai acabando o estoque. Mas vocês têm ali 60, 90 dias vendendo empreendimento, pelo menos. Tem empreendimentos que passam até mais. Dicas importantes. Melhor que post bonito é alcance, sim ou não? Você tem um alcance, um post. Alcançando 300 mil pessoas é melhor que um post lindo, maravilhoso, com 20 visualizações. Sim ou não? O poder está na compra de lead. Então, não comprar lead dá azar, hein? Não comprar lead dá azar. Não queira milagres. A qualificação é a sua parte. Ah, mas eu faço as campanhas no Instagram e eu venho em lead tudo desqualificado. Também, né, mamãe? Você não aprende a fazer a campanha. Você não aprende a se relacionar com a ferramenta. A ferramenta é relacionamento. O Instagram é teu parceiro. Ele não quer roubar seu dinheiro. Ele quer te dar lucro pra tu investir cada vez mais. Tu dá mais lucro. Investir cada vez mais. E vocês ganhando dinheiro. É uma parceria. Ele te empresta o jardim dele pra você pegar as borboletas. Mas você precisa entender como funciona esse jardim. Sim ou não? Faz sentido pra vocês? Então, vira pra quem tá do seu lado e diz, faz sentido. Faz sentido. Show de bola. Conselhos finais. As lições mais importantes para que você começar hoje a vender pela internet. Seja paciente com os resultados. Invista em relações duradouras. Se você vai se relacionar com o Instagram, aprenda a trabalhar com o Instagram. Uma relação duradoura. Não é coisa de você ir lá, como diz no mundo do... Coisa assim, né? Você dá uma furumfufada no Instagram lá, investir 50 reais e depois deixar lá. Não, invista em aliança com a plataforma. Você vai ver que a plataforma começa a ser recíproca e começa a te dar resultados. Você começa a aprender o que é que dá certo, o que é que não dá. Tem gente ganhando muito dinheiro, ficando muito rica no Instagram. Experimente diversas estratégias de venda. Não só o que eu tô falando, mas são diversas. Você não tem controle sobre as vendas, somente sobre as suas ações. Vira pra quem tá do seu lado e diga. Você não tem controle sobre as vendas, mas só sobre as suas ações. Você não consegue dizer nem isso, né? Alguns ficam assim, vou nada dizer nada. Aprender requer energia. Se você não pegar esse evento aqui e colocar energia pra aprender, nem que seja o que não fazer. Se você não gosta da minha cara, você diz, não vou fazer o que essa menina tá dizendo, não. Nem que seja o que não fazer, você tem que sair daqui aprendendo. Porque senão você é só um caroço aí, sentar nessa cadeira. Certo? Então fale comigo se você quer qualificar a sua equipe, treinar a sua equipe em marketing e vendas. Meu nome é Gleiciane Gomes, muito obrigada. Gente, pode ser mais sorte, né? Pode ser mais sorte. Aplausos, Patrícia. Aplausos. Uma palestra dessa pode mudar a forma que você enxerga as coisas, essa forma como você enxerga o mundo, é aquilo que a gente chama de mudança de mindset. A gente passa tanto tempo assistindo tantas outras coisas que não mudam a nossa vida e por vezes quando a gente tá aqui a gente fica disperso. Isso aqui pode ser um divisor de águas na sua vida. Obrigado, Gleiciane. Obrigado, Marcelo. O Locomotivo de Sucesso. Esse evento tá aqui porque vocês estiveram com a gente desde o início. Então vamos lá, muito obrigado, um forte abraço. Pessoal, agora eu quero apresentar pra vocês Henrico Dias, que vai chegar aqui pra gente direto lá de Florianópolis. Vai falar rapidamente pra gente, dez minutinhos aí, sobre a ideia das startups e o que as startups têm gerado no mercado imobiliário. Na sequência, a gente vai ter aqui um super painel de empreendedorismo. Um super painel. Eu vou deixar pra anunciar daqui a pouco. Mas eu quero agradecer já de pronto vocês. Pela paciência, nós tivemos um pequeno atraso aí. Mas a gente tá dentro do cronograma. E nós vamos lá. O Henrico Dias, ele é CEO da Rede Vistorias. Uma rede que tá crescendo muito no Brasil. Trabalha no ramo de locações, garantias, locatizas e sobretudo. E não só isso, mas também a Vistoria de uma forma geral. Já tá do jeito aí, Diego. Ele já tá ao vivo, Felipe? Tá, né? Já à disposição, né? Acho que é só aceitá-lo aí. É? Será que ele já conectou? Vamos lá. Ah, já tá aqui com a gente. Henrico, você me ouve? Sim? Eu acho que só não tem o retorno dele aqui, viu, o Diego? Só abrir aqui pra gente. Maravilha, Henrico. Agora a gente te ouve. Pode aumentar, por favor, um pouquinho. Pessoal, Henrico, CEO da Rede Vistorias. Obrigado, Henrique. Henrico, ele vai falar pra gente sobre o mercado imobiliário na era das startups. As startups aí estão batendo a nossa porta, mudando a forma como a gente enxerga esse mundo através da tecnologia. E ele vai trazer pra gente essa experiência, tem uma larga trajetória nesse ramo das startups. E eu queria que ele trouxesse essa realidade aí pra gente. Desconectou, Marcelo. Obrigado, boa tarde.